O ex-ministro defendeu o teor do artigo que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vai publicar nos próximos dias, de reorganização da oposição. O presidente nesse artigo apenas está reafirmando e colocando talvez de uma forma mais sistemática aquilo que ele já vem dizendo, o mundo é outro e a oposição precisa se repensar. Nós temos um novo segmento da população que chega ao consumo e que nós temos que começar a falar com essas pessoas. Eu acho que a leitura é equivocada de dizer que nós não temos interesse no povão, ao contrário. Nós criamos o Bolsa Escola. Todos os programas sociais do presidente Lula foram criados no governo Fernando Henrique. Ele defendeu a questão de que a oposição precisa tentar falar diretamente com a população e tentar evitar um pouco a intermediação com entidades, sindicatos. Na verdade, essas instituições, sindicatos, centrais sindicais, etc., do ponto de vista do pensamento, não representam mais tanto o que a população no seu conjunto pensa. Ele defendeu a permanência do atual ministro, Fernando Haddad, da Educação, que era ministro do presidente Lula, mas fez duras críticas ao novo Enem. A manutenção do ministro Fernando Haddad foi um acerto da presidente Dilma. Eu torci por isso. O Fernando desenvolveu políticas muito interessantes. Foi ele praticamente junto com o Tarso Genro, mas foi ele que criou o ProUni. O ProUni, eu acho que é um avanço. Acho que se perdeu um pouco na questão do Enem, é claro. Acho que se perdeu por um problema de concepção. Ele quis transformar o Enem no vestibular, uma única prova. É impossível. É a quadratura do ciclo. Não dá. É difícil tecnicamente. E você cria uma tentação da fraude. E é impossível você dar conta de evitar a fraude. Como é que você vai evitar a fraude num país como o nosso, com a dimensão como o nosso? Você tem que botar o exército na rua para levar as provas, trazer as provas. Não dá. O outro ponto que está presente no artigo do presidente é que nós precisamos passar a defender claramente o que nós fizemos, o nosso legado, as nossas ações. Que nunca, em geral, nas nossas campanhas políticas, nós tendemos a esquecer e a entrar no discurso dos adversários. Discutir a política a partir da ótica dos adversários, em vez de trazê-los para discutir a partir da nossa ótica. A expectativa é que esse artigo seja um norte para a oposição se posicionar daqui para frente, depois de seguidas derrotas em âmbito federal.